Música Bem, a palestra, como o pai do pode ver o mundo, o nome é John Edson Herbejo Carvalho, mestre de computação pela Universidade Federal Fluminense, com ênfase na área de computação visual e interfaces. A nossa palestra quer mostrar um pouquinho de algumas ferramentas. Em Python, para o processo de visão computacional. Então a gente começa aí, primeiro só destacando a Universidade Gama Filho, diretor acadêmico da BIP de 2011 e membro fundador da Python Rio. As ferramentas que a gente vai mostrar são relacionadas ao processo de processamento de imagens, análise de imagens e visão computacional. Bem, o que é visão descrevendo a nossa atividade de perceber as imagens? Processo de descoberto do que está presente no mundo real e onde está através do olhar. Nenhuma novidade. O fato é que essa atividade é extremamente complexa, apontando aí, porque a gente tem em torno de 25% de todo o cérebro é voltado para esse processo de visão. Cerca de 50% direcionado do córtex cerebral para a visão. E 80% do cérebro associado a algum tipo de relação com o processo de visão. Logo, a gente pode perceber que esse é um domínio relativamente complexo ao se tratar via computacional. Então, eu tenho lá minha cena, através dos meus olhos, o processo de aquisição dessa imagem. E, após a aquisição dessa imagem, que inclui aí processos eletromagnéticos e depois apenas elétricos, impulsos elétricos no cérebro, eu tenho a minha interpretação através do cérebro. O que cria lá a nossa percepção de cena. A ilustração é exatamente de que eu envolvo várias áreas do cérebro para o processo de visão. E aí, o que é exatamente o processo da visão computacional? Estudo e análise de imagens e vídeos, a fim de obter resultados similares àqueles dos humanos. Bem, e aí? O que vemos, o que nós vemos? Essa imagem, para os que não são da área de processamento de imagens, é uma imagem da Lena, que é uma coelhinha, a Playboy americana, que posou para uma foto e virou símbolo na área de imagem original e imagem que sofreu algum tipo de intervenção através de melhoria ou de análise da imagem. Ok? E o que o computador vê? Estamos aí acostumados a falar de vários processos de armazenamento e, no caso das imagens, a gente tem uma matriz relativamente simples em que eu tenho informações relativas a cada um dos canais de cores e é sobre essa matriz com esses canais de cores é que a gente faz as inferências. Bem, a visão computacional, como a gente pode ver aí, extremamente interdisciplinar. Na área de robótica, machine learning, neurobiologia, visão cognitiva, imagamento. E, na parte central aqui, a gente divide, basicamente, entre visão computacional, visão de máquina e processamento de imagens. Basicamente, a visão computacional trabalha aí com deterção de eventos, rastreamentos em vídeos, reconhecimento de objetos, reconstrução de cenas, instauração de imagens, estimativa de movimentos e várias outras áreas. O fato é que cada um desses tópicos podem ser aplicados a uma infinidade de áreas profissionais. Médica, automação, controle de qualidade da indústria e, por exemplo, temos visto cada vez mais, no nosso cotidiano, cada um desses tópicos sendo utilizado. Temos aí características básicas do processo de vigilância, o processo de detecção e reconhecimento de objetos. Se há um movimento, se houve uma alteração na cena, por aí e por aí. Bem, então vamos lá. O que a gente quer falar, primeiro, ferramenta conhecida, padrão, dentro da computação científica, em Python, SciPy e NumPy. Biblioteca de código aberto, algoritmos e ferramentas matemáticas para Python, todas as coisas que fornecem, providenciando toda uma estrutura de manipulação de dados extremamente otimizada. Interagindo com Python e Matipotlib, a gente tem todo um conjunto de ferramentas para o processo de visualização de algumas dessas informações trabalhadas com SciPy e NumPy. Outra ferramenta-chave nesse processo é o PIL, um Python Image Library, que tem basicamente de abrir, manipular e salvar, e abre vários formatos, e aplica todo um conjunto de transformações no processo de processamento de imagem. Ela tem outras características para serem manipuladas, mas normalmente no processo de processamento de análise e visão, a gente acaba utilizando outras ferramentas em Python. Então, você pode ver aí, trabalhando nitidez, saturação, contraste, sépia, redução da complexidade da imagem de colorida para tons de cinza, operações básicas que podem ser realizadas pela PIL. Mas, no momento, uma biblioteca que vem se consolidando já nos últimos três anos, biblioteca open source utilizada e bem testada, é o OpenCV. E eu transfiro para ela boa parte das operações de processamento e análise e divisão, abstraindo, deixando só lá com o PIL o processo de abertura em alguns formatos. só que ali em tudo é maravilha, né? A gente tem aí vários wrappers de OpenCV para várias linguagens, e, para variar em Paito, a gente tem mais de uma solução. Isso acaba acarretando que o processo de documentação não seja dos mais bem feitos dentro da área. Você acaba encontrando múltiplos códigos para múltiplas versões aí. Isso dificulta um pouquinho você criar, vamos dizer assim, um segmento trabalhando com visão computacional, né? Ou seja, uma solução sólida, pode ser obtida aí no OpenCV Willow-Gabbit. Outra ferramenta bastante interessante, e agora não apenas trabalhando com processos e análise, mas também com a vertente ali V, é o ITK e o VTK. Quantos conhecem aí o ITK e o VTK? O ITK dentro da área de processamento de imagem, e o VTK no processo de visualização da imagem. O processo de mostrar ou trabalhar com a imagem processada, pode ser obtido... Bem, por que eu falei de ITK e VTK? A gente vem trabalhando na Universidade de Gama Filho com o mestrado profissional em Ensino na Saúde. E uma das vertentes, o curso da Ciência da Computação da Universidade se juntou a esse mestrado profissional, e uma das vertentes foi começar a criar ferramentas para o processo de identificação automática de algumas imagens dentro da medicina. E essa ferramenta é extremamente interessante para esse trabalho. que está lá disponível. E aí a gente gostaria de entender que vocês pudessem depois visualizar o site, e vocês vão ver uma documentação extremamente extensa... Para o trabalho com o Divide. Deixa eu abrir lá... Não vai, né? Sabia que eu não poderia contar com a internet de forma... Se você visualizar aqui, eu tenho vários demonstrativos na página do projeto, com o processo tanto de processamento quanto de visualização da imagem. João, por que a decisão de usar uma ferramenta dessa? Isso vai além, por exemplo, do uso das ferramentas tradicionais de criação de sistema de informação. Mas o intuito é ter um background Python, mas ter uma interface que, após ensinar alguns conceitos de manipulação de imagens e de técnicas de processamento, e a análise de imagem, permitir que um profissional da área de saúde pudesse entender o mecanismo de extrair algum tipo de informação da imagem médica. Ok? Então, é uma ferramenta extremamente interessante porque, como vocês podem ver aqui, eu tenho apenas fluxos organizando a forma com que eu parto de uma imagem, faço um determinado processamento, em caminho para uma outra técnica de processamento e vou exatamente com essas ligações, podendo perceber os resultados nas imagens médicas. Ok? Bem, então, o primeiro é o divide, extremamente bem interessante, por ter uma característica que é mais ou menos inerente a Python. Faço prototipação, aproximo o profissional que não é um programador, que não é um elemento da área da ciência da computação, a se interessar pelo processo e, num segundo instante até mesmo, em função da ferramenta ser extremamente simples, poder produzir código. Tudo isso com Python e usando o que a gente tinha acabado de apresentar anteriormente, as bibliotecas ITK e VTK. Ok? Outra ferramenta extremamente interessante, também aplicada lá no mestrado profissional de ensino de saúde, é o BivisLAG. O mesmo processo de identificação de estruturas básicas, ou seja, características inerentes ao processo de processamento e visualização de imagens médicas. Também tem um site extremamente bem documentado, vale a pena a visita. As duas ferramentas com versões para Windows, Windows e Mac, sem nenhuma dificuldade. Os projetos são muito bem feitinhos e permitindo que esse usuário, com pouco conhecimento computacional, possa fazer as primeiras inferências nas imagens médicas. também tem um site. E... Acabou ficando o endereço, vou trocar. E o simplecv, o endereço é simplecv.org, é uma solução que está tentando resolver os problemas que a gente mencionou relacionados ao OpenCV, de terem vários bairros, para que o usuário inicial, de novo, sempre a preocupação que eu quero me referir aqui, é um usuário inicial que não é militante na ciência da computação. Por quê? Porque eu quero incluir ele nessa tecnologia. A gente tem uma demanda no mercado, extremamente nas universidades, de profissionais da engenharia, da medicina, da educação física, em começar a trabalhar nesse domínio da imagem e eu oferecer um conjunto de facilidades. Aquilo que a gente sempre prega em Python, de eu ter uma curva de aprendizagem extremamente suave. Ok? E vocês podem ver nesse site, com vários exemplos, mecanismos de ser extremamente simples, como a gente normalmente visualiza. Não foi o site agora. Mas você pode ver aqui, né? Abrir a imagem, apenas tem um image e abrir. Salvar, salvei. Ou seja, não tem show, mostrei a imagem, fiz a escala da imagem, eu mantei, apliquei um processo de erosão, que é uma técnica de morfologia matemática, fiz um corte. Ou seja, sintaxe para lá de simples, que qualquer profissional com uma bagagem de lógica básica consegue desempenhar na sua atividade. Essa ferramenta é extremamente interessante, porque ele vem juntar todas essas outras bibliotecas que a gente disponibilizou e está criando um super pacote, tanto para Windows, quanto para Windows, quanto para Mac, e está rodando redondinho, abstraindo todo o conjunto de configurações que normalmente a gente acaba hackeando e para fazer funcionar, mas livrando o usuário leigo dessas tarefas. E o interessante da minha experiência é que eu já tenho médico fazendo um sisteminha desse. A gente já está com um projeto, uma dissertação de mestrado, que está trabalhando com imagens termográficas, ou seja, imagens de mamas que captam o calor da mama para deteção de módulos. E o processamento todo ele vai estar ocorrendo via OpenCV, com uns passos extremamente simples, dando bagagem à tomada de novo. A intenção das imagens médicas, na maioria das vezes, é apenas um processo assistível, ou destacar algum tipo de informação que possa passar pela avaliação do médico ou valorizar uma determinada informação, já que a gente pode usar técnicas para melhoria da imagem via as imagens termográficas em mastologias. Então, a gente vê aí um código extremamente simples, abstraindo boa parte da complexidade que é a área computacional. No site, vocês vão encontrar aí um videozinho, absurdamente coisas que a gente conhece, que Python faz, com 15 linhas de código, um processo de deteção de faces. De novo, destacando o conteúdo didático desse material, ele passa o passo a passo exatamente para fazer a operação lá. Ah, John, mas quem fornece esse processo? O OpenCV. É por isso que eu tenho um Biden relativamente simples e faço a operação toda lá com muita facilidade. Conhecimento que até dez anos atrás precisava de muitas linhas de código. Está aí, pode me mostrar. Ridiculamente simples. É o que a gente fala, é um projeto de colusão digital literalmente, a nível acadêmico. Essa é uma outra prática que a gente está tentando começar lá, para trabalhos com interfaces multimodais e com brinquedinho de todo mundo do dia a dia. Kinetic. E eu já posso fazer algumas inserções dentro da minha aplicação, usando o Kinetic que está no alto, como no início do vídeo mostrou, e o processo do OpenCV que já está com suporte ao Kinetic. Bem, e dentro dessa área de fazer o processo de introdução, uma programação de aplicações na área de visão computacional, a gente tem colaborado com esse projeto aí, do Jan Erick Solerian, sueco, e ele está disponibilizando, hoje o livro já está em torno de 250 páginas, todo o processo de introdução, apresentando lá os primeiros elementos do PIL, linha por linha, sempre extremamente simples, depois trabalhando com o processo do OpenCV, trabalhando no ITK, e apresentando toda a área de computação visual, de visão computacional com Python. É um projeto que seria bastante interessante que a comunidade brasileira se envolvesse. para fazer a demonstração dele. Vamos ver que, de novo, qualquer pessoa que tiver o mínimo de noção de programação e lógica, vai poder desenvolver esse trabalho que o Jan está proporcionando. bem, como eu falei, alguns elementos que a gente vem trabalhando na área de visão computacional, no ano passado, na Python Brasil, a gente apresentou aí com o Thiago Maleiros, jogos de cartas colecionais com realidade aumentada. Não sei, alguém assistiu a palestra dele no ano passado? É um sistema de câmera, como o Toy do PS3, eu tenho uma carta que é apresentada à câmera, e essa carta, essa câmera filma um tabuleiro com a câmera, e eu disparo uma ação dentro do jogo. Ou seja, eu tenho um processo de interação real, e a geração do conflito, no caso desse jogo aí, eram com imagens do Warcraft, ocorre dentro da tela, mas com que cena de fundo? O próprio tabuleiro real que foi criado. Então, eu estou misturando o processo real e virtual aí. As tais imagens termográficas, a gente tem outro projeto começando ainda, mas já tem algum processo de sucesso lá, que é a simulação de cirurgias em joelho, e a gente está fazendo filmagens, a gente obteve filmagens de algumas cirurgias, fazendo um processo de detalhamento, como se fossem camadas através de visão, e implementando em cima do processo, do processo da imagem 3D propriamente criada. A gente criou um modelo de joelho, e aí a pessoa vai acompanhando exatamente a cirurgia real, e ele vai fazendo uma operação via mouse, a gente está para conseguir uma ferramenta áptica um pouco mais precisa, e fazer as incisões que são necessárias no joelho. Vai ser uma ferramenta óbvia para treinamento desse processo cirúrgico. com uma vantagem que eu não preciso de nenhum difunto, não preciso de nenhum paciente real, e com o acompanhamento de uma cirurgia real do lado, que foi filmada, ok? Podendo fazer. Outro jogo aqui que é um... Começou um jogo extremamente simples, uma brincadeira, vi o projeto final usando o Blender, é um jogo de contagem de dedos. Ou seja, isso é uma computação básica, né? Contar dedos. Mas começou assim, vamos fazer um jogo de paroímpas. Eu jogo, a câmera vê meu dedo, conta dois dedos, o computador joga, e eu disparo toda uma animação para fazer um paroímpas se você não tem um amigo para jogar paroímpas. Ah, ficou muito fácil. Não serve como projeto final. Vamos complicar. Vamos fazer uma purinha. E assim foi nascendo vários desses joguinhos que permitiam a dedanha, vários desses joguinhos que permitiam uma interação de contagem de dedos dentro do Blender, fazendo lá o disparo de cada uma das cenas e de cada uma das técnicas. Deixa eu mostrar aqui. Então, só para a gente finalizar. Esse é o livro que eu mencionei. Programming Computed Vision with Python. Genetic Soling. Ele tem publicado a cada mês a evolução dos processos. Então, ele começa lá com o processo de basic image handling, local image descriptors, mapeamento de imagens, é uma outra área que a gente trabalha, dentro da área de realidade virtual, modelos de câmera e realidade aumentada, multiple view geometry, que está relacionada ao processo de uso de vários projetores de uma cena. E ao invés de eu sair configurando esses projetores mecanicamente, ou seja, eu tenho normalmente para grandes imagens projetadas, eu tenho 8, 10, 12, 32 projetores. Ao invés de eu sair no processo quase budista de calibração de cada um desses projetores, eu faço através de captura da minha cena projetada por cada projetor, eu faço o ajuste do limite da área de visualização de cada um deles, fazendo com que uma imagem sobreposta de projetores seja corrigida, e eu tenha exatamente a criação de um grande retângulo onde vai ser construído o mosaico. Isso todo o processo via visão, ou seja, eu detecto a borda de cada uma das imagens projetadas e faço o ajuste dessas técnicas. ele mostra um pouquinho desse processo aí, custodilização de imagens, ou seja, várias áreas envolvendo o processo, vamos dizer assim, de inclusão digital, usando pipe para visão computacional. Acho que é um projeto bem interessante mesmo, os que não estão trabalhando com visão computacional, de darem uma estudada e avaliada com material extremamente rico, e oferecer colaboração. O canal é extremamente solícito às dúvidas que surgiram, e acho que vale a pena para a comunidade participar desse projeto. Ok? Bem. Bem. Bem, bem, e esse é bem. João, eu não sei se nesse processo de avaliação de imagens médicas que vocês fizeram vocês chegaram a dar uma olhada no Envesalhos e se ele tem alguma interseção com esses projetos que vocês estão fazendo lá na Gama Filho ou se ele trata de outro assunto, eu não conheço a ferramenta bem, todos conhecem o Envesalhos? não, ninguém conhece? a autora está aí no corredor, vocês podem conversar mais especificamente a Tati, que trabalha na Globo.com você pode perguntar diretamente lá nuances específicas do Envesalhos o fato é que a área de atuação lá é um processo de reconstrução de imagens a partir de tomografias computadorizadas então lá se recria um processo da imagem 3D não tem a ver com o processo de visão computacional mas a gente tem um trabalho que está começando agora exatamente para mais estudar modelos matemáticos de como construir e utilizar o processo de visualização dessas ferramentas usando o Envesalhos e algumas técnicas em Python mas não tem especificamente a ver com visão computacional tem sim, as imagens de tomografia podem ser trabalhadas no processo de visão eu até acredito que no software público eles começaram algumas atividades relacionadas à visão computacional mas eu não sei a quanto anda essa área no inventário mas alguma pergunta? a última então você tem que ser na parte de geologia, você está me usando? por que me parece, tem muito trabalho em todas as áreas eu não consegui aqui usar, eu particularmente usei uma ferramenta uma ferramenta chamada PyMorph do professor Roberto Lotufo e do Dauter da Unicamp e tem alguns trabalhos dentro da área de geologia mas eu não conheço os trabalhos específicos não mas a PyMorph trabalha com eles têm um livro de hands-on com morfologia matemática usando Python é um livro já, já está fazendo dez anos já no mercado e boa parte do processo lá ele faz ilustração na parte de geologia é uma consulta interessante, tudo aqui de perto, né? o professor Roberto Lotufo é extremamente acessível também inclusive ele tem um sistema de atividade científica chamado ADESSWIC que vai desde o processo de documentação e codificação a geração do paper todo ele é feito em Plony, Python uma solução extremamente fechada muito interessante também acho que vale a pena a visita conhecer o megaprojeto desse ADESSWIC projeto da Unicamp mais alguém? ok, salve para nós então o John aplausos 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 aplausos